Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Banda Show! Anfrizia Santiago, Bande Paz, a Bande Paz é fruto do projeto Banda das Escolas, que é início de 1º de maio de 2017. A sigla Bande Paz significa Banda Marcial, professora Anfrizia Santiago. Dias Sávila, comunidade de vizinhas, totalizando 102 integrantes. A Bande Paz, desde sua criação, desenvolve um trabalho social, pedagógico e cultural, através da música e da dança. Nesse ano de 2019, a Bande Paz lançou Bande Pinhas, fortalecendo assim a sua divisão de base, contemplando a participação de aproximadamente 20 alunos, do estágio 4 ao 5º ano. Os alunos seguem uma rotina, colas teóricas e prática de música e dança. Presidente e regente, Jairson Silva Santos Juno, com a regente, Richard Sumelo, coreógrafos, Luciano, Griemi e Raimaiara. Diretores musicais, Josuel, Helivaldo, Leiton, Addison e João Vito. Equipe técnica, Griemi Rodrigues, Richardson, Luana e Tradução Zafiro. Nosso exame de assentos, primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, na pessoa da Prefeita Justiça Aramácia e Geraldo Região, vice-prefeito. Ao presidente da Câmara de Vereadores, doutor Zé Carlos, e a todos que também apoiam o nosso projeto. Ao secretário de Educação, Francisco Uessa. Ao gerente de projetos, professor João Grilo. Às nossas gestoras, Clementina, Rosilda e Roseli. Ao coordenador do projeto Pontas das Escolas, Voles Domingues. E a todos os familiares que torcem e apoiam o projeto. Nossa mensagem, amadares do Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Com vocês, lá vocês, Banda Marcial, professor Anfísia Santiago. Prometas! 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 Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí